Ele vem da terra das cordilheiras, ele vem lá da simpática cidade de Acari. Ele é repórter, é secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Acari, músico, cantor e compositor. Tem muita história pra contar na noite de hoje aqui dentro do Jogo de Lero. E é com muito prazer, ele tirou um tempinho, colocou na agenda e atendeu o nosso chamado, Néodas Medeiros, está aqui com a gente. Agora você me apresentando aí, tanta coisa, falta um bocado. Pois é, falta um bocado, que a gente vai saber agora. Essa história de cantor aí não se encaixa com ele. Rapaz, foi aqui em off, né, que os meninos disseram, ele é cantor e compositor. Aí eu aproveitei o embargo e bati aqui. Néodas, você é natural lá de Acari mesmo? Por incrível que pareça, eu nem gosto de falar, né, mas não sou natural de Acari. Não é natural de Acari mesmo, é de natural de onde? De Currajnovos. Ah, você é Currajnovense, Néodas? E é, meu amigo? Inclusive, há um tempo atrás, um amigo meu, vereador, descobriu e disse, vou dar o título de cidadão acariense pra você, eu disse, não quero. Isso, porque... Não quero porque eu me sinto acariense, eu moro lá... Naturalmente. Eu nasci em Currajnovos, porque naquela época a maternidade era fechada, não se tinha bebê lá, né? Ah, sim, certo. Mas vim só nascer aqui, então, natural, no documento Currajnovos, mas é sua acariense. Então você nasceu aqui e foi registrado aqui? Foi registrado aqui. Registrado aqui, aí depois já foi pra Acari. Hoje em dia não, hoje você nasce em qualquer parte do Brasil e você escolhe a naturalidade. Mas naquela época não, né? Não, é. Essa que já tinha que ser uma coisa enganchada uma com a outra, né? Tinha que ser amarrada uma coisa com a outra, né? Eu sou currajnovense, sou acariense, sou do Ceridó. Quem é do Ceridó é irmão. Exatamente. Nelson, você é filho de... Filho de Nabô de Medeiros. Nabô de Medeiros. E a Linda Maria. E a Linda Maria, foram quantos filhos? Foram três filhos, eu sou o mais velho, né? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho, né? Daniel, Daniel Nelderson e a Linda, que inclusive com certeza estão assistindo a gente. Assistindo a gente, exatamente. Exato. Seus pais estão vivos? Meu pai faleceu há dois anos. Em decorrência de um câncer. Foi uma luta bem intensa. Quando a gente descobriu que ele estava doente, praticamente já estava próximo da morte. Câncer é muito complicado. E sua mãe está lá? Minha mãe está bem, graças a Deus. Está nos assistindo. Está nos assistindo, dona Linda. Isso, né? Então você foi um... Você está ali, você chegou, só fez nascer aqui e já foi para cá. E seus pais faziam o quê? Seu pai fazia era... Meu pai era carpinteiro, pedreiro e trabalhou na mineração aqui. Aqui. Mas morando lá. Morando lá. Não me recordo qual mina. Eu sou ruim de decorar nomes. Certo. Mas ele trabalhou na mineração. Inclusive, a decorrência da doença pulmonar que ele teve, trabalhando em mineração, trabalhando como pedreiro e fumante desde a infância, causou esse... Todos os caminhos levavam, né? Exato. Para a probabilidade ser maior. Mas aí você, você como o mais velho, você aí está... Como foi sua infância? Sua infância? Minha infância... Na cidade de Acari. Como a infância de... Da meninada. De menino pobre do interior. Foi nas ruas. Mas a nossa criação era muito... Naquela época, não tinha o perigo que tem hoje, né? A gente sabe que hoje em dia... Isso. É muito diferente da nossa geração. Claro. Eu tenho 43 anos, nasci em 1981. A gente era criado ali no alto do açude, do açude da Santa, popularmente conhecido como açude da Santa, em Acari. Onde é esse açude da Santa? O açude da Santa fica próximo à saída para a cruzeta. Açude das Oiticicas. Certo. É conhecido como açude da Santa, esse apelido carinhoso que a população deu. Esse açude existe ainda? Existe, existe. Tá cheio? Antes do Gargalheiras, quem abastecia a Carinha era o açude da Santa. Ah, rapaz. Então, quer dizer, esse açude tá cheio? Tá cheio. Tá cheio. Não chegou a transbordar, por incrível que pareça. Choveu muito para essas bandas de cá e para lá não. Para lá não. Certo. Mas tá cheinho. Tá cheio. Aí hoje esse açude, ele... Esse açude, ele tem peixe, algumas pessoas pescam lá, mas por muito tempo... É um açude no território da paróquia, por isso que é chamado de açude da Santa. Ah, certo. Mas serve para plantações, o pessoal planta capim nos arredores. Hoje não tem tanta serventia. Certo. Mas no passado, ele tem uma história, né? Tem a história. Mas tem a história dele. No passado, ele abasteceu muitas pessoas, mas não é esse abastecimento convencional que a gente tem. É. É um galão d'água. É um galão d'água, talvez um caminhão-pipa se existisse na época, né? Talvez, nem isso, talvez tem. Nem provável. Não, daí você é ali, então você é mais daquele alto lá na saída de Cruzeta, você morava por ali. Isso, no alto, sou do alto do açude. Do alto do açude. Quem eram ali seus amigos ali, crianças? Você lembra assim, de alguns, assim, alguns, uns dois ou três? Era esse ponto que eu ia chegar. A gente brincava, todo mundo, só que meu pai era muito rígido. Ele saía para trabalhar, a gente ia para a escola. Quando voltava, ele saía para trabalhar novamente e, à tarde, a gente ia para a rua. Ia para a rua. Era um momento que ele não estava em casa, porque a criação que ele nos deu... A açude, jamais você tinha direito de ir lá. Escondido. Escondido, né? Se ele soubesse a Asmaré, era um assurro que levava. Vai tomar banho? Tomar banho, né? Eu não. Quando eu ia escondido? Eu não. Aí, para enxugar a roupa, como é que fazia? Não, eu não tomava banho. Até hoje, eu nunca aprendi a nadar. Foi mesmo? Morando do lado do açude. Por causa dessa criação. Ele tinha tanto amor aos filhos que ele não queria, de jeito nenhum, que os filhos ficassem na rua até tarde. Enquanto eu olhava na janela, vendo os meus amigos brincarem, eu dentro de casa com os meus irmãos. Certo. Minha criação foi muito rígida, dentro de casa mesmo. Certo. Quando ele chegava do trabalho que a gente estava na rua, ainda ouço aqui na memória o açorviu dele, eu nem via que era ele, não. Estava brincando com isso. O açorviu dele, eu corria para dentro. Quando eu chegava na porta, ele já estava na porta com o chinelo na mão. E era, rapaz. Era uma surra. E é. Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente, exatamente, exatamente. A nossa criação foi rígida, mas pelo zelo que ele tinha a gente, pelo cuidado que ele tinha. Pelo zelo. E aí, com essa criança ali, você estudou aonde, lá em Iacari? Estudei no Jardim da Infância, estudei no Tomás Geraújo. Hoje está desativado o Tomás Geraújo. Tomás Geraújo está desativado. Era uma escola municipal? Estadual. Estadual. E é, mas desativado. Desativado. É a base da educação de Iacari que formou, acho que a maioria dos professores de hoje passou pelos bancos do Tomás Geraújo. Pois é, rapaz, é uma coisa, é uma coisa, né? Aí desativar um colégio desse. Quando está a presença aqui de construir escolas, desativou. É, inclusive existe um movimento para tentar reerguer o prédio, né? Não que ele seja exatamente uma escola, mas que ele tenha uma funcionalidade para não deixar aquele prédio, aquela estrutura esquecida, porque ali tem um valor histórico, tem um valor sentimental, né? O Iacariense tem um apreço muito grande por aquele prédio e foi lá onde eu construí minhas amizades, no Tomás Geraújo. Lá fazia até o... Era do... Era o primeiro ano. Era a primeira série, segunda, terceira, quarta, até a quarta série. Até a quarta série lá. Era de primeira a quarta série, na minha época. Na sua época, certo. Então você fez até a quarta série lá. Lá no Tomás Geraújo. Lá no Tomás Geraújo. Que era ali na sua... De lado da Basílica. De lado da Basílica. É, não é? E é, rapaz. Sim, aquele colégio lá. Um prédio bem grande. Isso, 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 isso. Uma arquitetura belíssima. Pois é, rapaz. Isso é uma falta de... Centenário. É, não é grande. Um prédio centenário. Pois é. Aí vem uma coisa. Então aí, você criança por ali e se lembra das professoras, dos professores? Professora Dona Aparecida. Primeiro, vamos para o Jardim de Infância, que é ao lado do Tomás Geraújo, Jardim de Infância, foi a professora Amélia. Hoje ela... Professora Amélia. Hoje ela faz parte do corpo da educação. Eu não sei dizer a função dela, mas ela trabalha na Secretaria da Educação. É. Primeira série, Dona Aparecida, que ainda é viva. Isso. Segunda série, Dona Celina também. Acho que todos os meus professores ainda estão vivos. É. Celina faz a segunda série. Celina é bastante conhecida por ser aquela professora rígida, muito rígida. Isso. Que a gente aprendia, né? Com a rigidez deles, a gente aprendia. Aprendia, mas tem aqueles que ainda... É, porque menina é danado. Menino raiz é menino raiz, né? Não tem a paria, né? Pra ser sincero, terceiro ano... Dona Verônica, lembrei. Verônica no terceiro ano e no quarto ano, Eva. Todos eles... Todas elas estão ainda na educação. A gente sabe que não tem alguns deles aí nos assistindo, né? Eu acredito que alguém, se não está assistindo agora, com certeza vai ver depois. Vai ver depois. E deixo aqui o agradecimento a essas pessoas, né? Que a gente tem a educação em casa, mas tem na escola também. A base é em casa. A base é em casa. Mas aí se você tiver uma base e na escola não tiver o reforço, não vai adiantar. Eu sempre fui estudioso. É um menino quieto, era... Quieto demais. Minha mão nunca encostou em ninguém pra bater em ninguém. Foi, foi. Sempre aquele menino... Nunca peguei briga na escola. Eu era conhecido como o tímido, o calado. Certo. Ficava sentado lá no fundão, não falava com ninguém. E era, né? Não falava com ninguém. Até hoje, pessoas que me conheceram na época ficam intrigados. Como é que você vai pra frente de uma câmera... Pois é. Faz reportagem, grava vídeo... Canta. Trabalha no meio do público. É. A vida ensina. É. Exato, né? A vida ensina. Foi aí um 360 graus, né? Depois, quando você tava, saiu da criança, da... Continuou em qual colégio? Foi pra qual colégio? Aí, do Tomás de Araújo, fomos pro ginásio. O doutor José Gonçalves de Medeiros, lá, ainda ensino fundamental, né? Sexto, sétimo, oitavo. E a conclusão pra fazer o ensino médio, que passou a ser lá no Epiba, que ainda existe hoje. Certo, certo. A escola estadual, o professor Iracema Brandão de Araújo. Aí, nesse caso aí, né? Você já, já, já era mais ou menos adolescente, né? Isso, foi aí onde eu comecei a me desmantelar. Foi, foi pronto. Como foi isso de mantelo? Conta aí, como é a ideia? Eu vou até tomar um golo da água. Toma. Como foi isso de mantelo? Adolescente. Isso. Não pensa em futuro. Adolescente não pensa em futuro. Eu ia pra escola, ia tocar violão. Certo. Deixava os cadernos na sala, saia pra fora. Gostava muito de desenhar. O meu negócio era conversar, cantar violão, cantar e tocar violão com a turma. E o violão, você tem alguém na família que seja músico, que dava essa cordinha pra você, que dava esse incentivo pra você? Tinha. Tinha alguém, duas pessoas. Tinha alguém que queria ser músico. Certo. E não conseguiu. E passou isso pra mim. Isso. De forma natural. Meu pai. Seu pai. Meu pai. Queria ser músico. Ele tinha vontade de ser músico. Mas tinha pelo menos um violão dentro de casa, tinha não. Não. Aprendeu três acordes do violão. Faleceu e foi só com esses três acordes. Só com esses três acordes. Não teve perseverança de aprender mais? Eu acredito que... O tempo e tal. Eu acredito que pela falta de tempo e pelo trabalho pesado de... É. Chegava em casa já daquele jeito. Aí foi pra trabalhar em Natal e toda semana quando ele vinha, trazia... Trazia uma caixa de som. Isso dinheiro pouco. Aí trazia uma caixa de som. Aí na outra semana trazia um microfone. Isso. Aí minha mãe comprou um teclado e eu comecei a tocar o teclado. Meu primo, que com certeza estava me assistindo agora. Então foi um incentivo dentro da família, de casa. Mas na família não tem, assim, uma pessoa que seja realmente artista, que viva da música. Certo, certo, certo. Posso estar enganado, mas não tem. Mas aí já foi um incentivo que foi dado pelos próprios pais, né? Aí o teclado, como eu era bem curioso, tudo que eu sei... Aquilo ele comprou um teclado pra vocês três. Não. Ou não, é pra você mesmo. Não, os outros... Era aquele tecladinho pequenininho. Teclado pequeno. Isso, aquele pequenininho. Pra mim... E meu primo já tocava teclado. Jobel, Job Drone. Eu acredito que você conheça o Job Drone. Com certeza está me ouvindo agora. Ele tinha teclado e tocava muito bem. Também autodidata. Ah! Inclusive na época... Na época de Alejadinho de Pombal. Isso. De Maguila, o Mago dos Teclados. Maguila, Maguila. Aquela menina lá de Picuí também, que eu não me lembro mais. Esses dois chegaram a ver Jobel tocando, inclusive, posso estar enganado, ele me corrija aí, mas ou foi o Alejadinho de Pombal ou foi Maguila, Mago dos Teclados, que se interessou por ele vendo tocar. Isso. Ele, adolescente também. Isso. E se eu saia da minha casa, ia pra casa do meu primo, vê ele tocar e aprendi olhando. Isso. Quando ele largava o teclado, eu pá, pegava o teclado. Aprendia só olhando. Só olhando. Isso é. Tudo que eu aprendi na vida foi pela curiosidade. Pela curiosidade. Certo, certo. Terminei o ensino fundamental, não fiz faculdade. O pessoal acha que eu sou jornalista, eu não sou jornalista. E hoje em dia, infelizmente, essa profissão já nem precisa de diploma, né? Verdade. Pra você ser repórter, infelizmente. Verdade. Infelizmente. Verdade. Porque tantas pessoas que sentaram nas bancas da faculdade, ralaram pelo diploma e... Isso. E hoje qualquer pessoa passa a ser repórter. É, é verdade. Mas, enfim, a experiência, a experiência, a vida ensina, né? É, a vida vai ensinando e você vai aprendendo no trabalho, no dia a dia, na prática. Na prática. Na prática. Mas aqui, vamos atender aqui o nosso amigo Donato Aprígio. Programa show. Sou grande admirador da cidade de Acari. Inclusive, meu sogro e minha sogra eram acarienses. Um abraço, Donato. Aquela história do seu sogro, né? Quando você foi pedir sua esposa em casamento. Foi interessante. Coquinho, Coquinho, boa noite. Estou assistindo sua entrevista. Obrigado, Coquinho, pela audiência. Boa noite. Jefferson Braga. Jefferson Braga. É. Boa noite. Peça a Nélia para contar a história do botão dentro do olho para tirar um cisco. Diga que é Jefferson Braga. Porque já está perguntando. Daqui a pouco você já vai contar essa história, viu? Olha aqui. Meu amigo Elias. Elias Pintor. Márcio Costa. Parabéns pelo convidado. Pois ele deu uma grande contribuição à comunicação da nossa cidade e da região. E continua dando, né, Elias? Continua dando. A mineração que o pai dele trabalhou era a mineração Zangareilhas. Zangareilhas. E aí, meu amigo Banana aqui, está certo? Com o Edmilson Banana. Parabéns por esse grande músico. Esse é original. Valeu, Banana. Primeira, meu amigo. Vamos ver aqui. Gorete Lima já está dizendo que boa noite. Estou já ligada no programa Jogo de Lera. Obrigado a vocês, está certo? Pelo carinho e pela audiência. Meu amigo Luiz Suetone. Meu amigo Suetone da cidade de Serro Corá. Também ligado com a gente. Muito obrigado pela audiência a todos aí na Suíça do Ceridó. A Suíça do Ceridó que ontem viveu o Sabor Feste. Que está me vendo a festa do Padreiro São João Batista. Está certo? Uma festa maravilhosa. E que eu aproveito aqui aos telespectadores e internautas ligados com a gente. Para convidar para vocês se fazerem presentes lá na cidade de Serro Corá. Cidade da Coelhedora. Realmente cidade fantástica. Meu amigo Suetone. Aquele abraço. Muito obrigado pela audiência. Né, Odete? Que desmantelo foi esse que você disse que quando começou a pegar no teclado, aí se desmantelou? Como foi esse negócio? Me conta aí. Deixei o suspense, né? Mas foi um desmantelo... E depois você conta essa do botão aqui de Jefferson, viu? Foi um desmantelo que deu para consertar com o passar do tempo. Isso. Na verdade... Não, eu comecei a esquecer a sala de aula. Exatamente. Eu só queria ficar no teclado. Exato. Parabéns. A música me perseguiu. Quem foi a primeira música que você aprendeu no teclado? Você lembra? Lembro. No teclado não. No violão. O primeiro instrumento que eu aprendi foi violão. Violão. A primeira música que eu aprendi foi Hey Jude, de Paul McCartley. Inclusive, sou fã de Beatles. Quem me conhece sabe que eu sou fã de Beatles. Ah, rapaz. Muito bem. Na época, eu nem sabia quem era Beatles. Fui saber no ensino médio. Foi quando o desmantelo começou que eu falei. Certo, certo, certo. Vou contar a história aqui resumida. É assim, daria um programa de três horas aqui. Isso, isso. É muita coisa para contar. Eu fui com 16 anos, fui trabalhar, olha como era a época, em 95, se eu não me engano, 95 para 97. Olha como era a época. Eu com 16 anos, praticamente não tinha nem pisado na capital, quase. Não conhecia nada. Fui morar, trabalhar e estudar lá, sozinho. Qual foi o seu primeiro emprego? Vendedor de dindim, agente de cobrança da CDL. Ah, rapaz. Espera aí, então vamos contar primeiro esse desmantelo e depois a gente dá uma volta para cá para esse trabalho. Tem muita história. É. Fui trabalhar na casa de uma prima minha. Em Natal. Em Natal. O marido dela, Damião Viano, manda um abraço para todos. Ele tinha um eletrônico, acredito que não tem mais, mas tinha um eletrônico que instalava antena parabólica no auge das antenas parabólicas. Isso, isso. Eu com 16 anos, morando em Ponta Negra, rodava Ponta Negra de cima a baixo, fazendo panfletagem, atendendo os clientes na eletrônica dele. E à noite ia trabalhar em Capim Macio. Ia a pé à noite, voltava perto de 11 horas. Isso. Uma época que você tinha medo de andar. Era, era. Mas o que é que aconteceu? Mas você fazia o que trabalhava em que à noite? À noite eu estudava. Sim, à noite você estudava. Só que essa minha prima... Então você estudava já o segundo grau, já ia? Primeiro ano do segundo grau, ensino médio. Primeiro ano do segundo... Certo, certo. Essa minha prima... Você tinha terminado o... O ensino fundamental. O ensino fundamental. Na minha cabeça, inocente, com 16 anos, eu vou trabalhar lá, mas vou estudar na capital, um colégio estadual, com certeza tem um ensino muito bom na inocência. Isso. Fui estudar no colégio Machadão, lá em Ponta Negra, um colégio totalmente desestruturado. Certo. Desestruturado. O desmantelho que eu falo, porque como não tinha aula, tinha todos os horários, e um horário era preenchido por um professor, o restante não tinha. Eu passei o ano inteiro sem aula de inglês, por exemplo. Meu Jesus. Meu boletim foi uma decepção para a minha prima Ana, que é professora de geografia do Hipócrates. A qual você estava na casa dela. Exatamente. Eu acho que ela teve uma decepção muito grande comigo, porque... Mas quando ela levou você para esse colégio, ela foi quem deve ter... Ela não sabia que esse colégio estava nessa situação, não? Não, mas eu acredito que não. E pelas condições financeiras também. Não tinha condições... Lá não tinha um colégio melhor em Ponta Negra do que esse. Isso. Para você ter uma ideia. Isso era... O desmantelho vem de muito... O desmantelho do Estado vem de muitos anos. É, de muitos anos. Vem de muitos anos. Muito. Enfim, depois eu fiquei pensando... Minha prima ficou muito desgostosa... Decepcionada. Quando recebeu o meu boletim, porque eu vim embora antes de concluir o ano. Certo. Mas antes de vim embora, eu saía da sala de aula para um barzinho que tinha na frente, onde meus amigos... Você já saiu de Acari tomando uma? Já. Já, né? Já. Quando pegou no violão que... Eu com 12 anos já tomava Masile, Montilla... E era... Tomava. E seu pai? Meu pai... A gente falava aquele confeito de hortelã, era? Também. Também. Não, não, não. Mas meu pai era... Nesse sentido, ele era muito liberal. A gente já adolescente. Isso. E ele curtia, gostava de me ver cantar. Me levava para onde tinha bandas tocando dos amigos dele. Me levava para... Ele queria me ver tocando. Ah, rapaz. Então, quem queria você é um cantor. Queria, né? Queria que você fosse, na verdade, um cantor, né? É. Infelizmente, não foi. É. Mas foi. Só não continuou na profissão. E lá nessa escola de Natal... É. É, não é? Não é? Na verdade, é. Nessa escola de Natal, eu saía para o Brasil com meus amigos na frente... Na frente do colégio para incentivar. Tocava violão. Tocava violão. Voltava para casa às 11 horas da noite. Acordava, ia trabalhar e era o mesmo processo todo dia. É. Tive que vir embora, antes de terminar o ano, por motivos de saúde. Estava trabalhando e recebi uma notícia que minha mãe havia adoecido. É. Há 20... Eu sou rindo de conta, mas acredito que uns 25 anos atrás. É. Minha mãe adoeceu, meus irmãos bem mais novos que eu. Eu tive que voltar. Meu pai ficava fora de casa trabalhando. Eu tive que voltar. E foi uma luta muito grande. A gente enfrentou várias batalhas, né? Graças a Deus. A gente, com toda dificuldade, a gente é uma família unida e tem muitos amigos. Mas, enfim. O desmantelho começou porque eu não quis saber... Isso, abandonou o estudo. De estudo. Mas terminou o segundo grau. Terminei o segundo grau. Terminei o segundo grau. Inclusive, sendo um dos alunos mais inteligentes da sala de aula. Eu sempre fui curioso. Tudo o que eu queria fazer... Quando eu não queria estudar, eu não estudava. Mas, quando eu queria estudar, aí eu era exemplo. E essa questão de você... E o seu primeiro... Então, você já vendeu o dindim? Sua mãe fabricava o dindim e você saía vendendo? Algumas pessoas da rua, naquela época, dindim, dadá, era o que se tinha. Picoleiro nem sonhava. Picoleiro, quem era rico é que chupava picolé. E tinha o direito de pegar num que bom. Exatamente. Aí, no caso, você vendeu o dindim e vendeu o que mais? Eu só vendi o dindim e por pouquíssimo tempo. Certo. Porque eu era um menino... Porque depois você foi pra CDL, foi? Aí, já adolescente... Já quando eu voltei de Natal, eu acredito que eu era de 16 para 17 anos, fui ser agente de cobrança da CDL. Quando foi implantada a CDL em Acari, eu fui o primeiro agente de cobrança. Certo. Mas se for passar pelas profissões, Márcio, fui o primeiro locutor da rádio Gargalheira de Acari. Primeiro locutor, né? Foi? Iniciei lá. Primeiro locutor não. Eu entrei pra aprender, na verdade, né? Isso. Muito cedo. Saí... Uma coisa puxa a outra. Saí da rádio pra trabalhar na banda Asis. Na banda Asis. Porque o Irânildo me via tocando em casa. Isso. E toquei no panelão. As serestas do panelão que tinha na sexta-feira. Inclusive, essa história do Butão, que Jefferson falou, faz parte dessa época do panelão, quando eu tocava no panelão, com Carlinhos de Eusébio, com Zezinho. E Jefferson também chegou a tocar. Inclusive, essa história do Butão aconteceu aqui em Currajnovos, aqui perto, no bairro Silvio Bezerra de Melo, perto onde tem um estúdio do pai de R. Filho. Tem um local que tinha festas ali, eu não me recordo o nome. É, lembro, lembro, sei, 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 exato. E no São João a gente veio tocar. Era praticamente vizinho ali a casa de R. Alves. Bem próximo, a crítica era da mesma rua, né? Exato. E a gente montando os equipamentos, muita poeira. Isso. E aí que entrou um argueiro muito grande no meu olho, que eu não conseguia abrir. Eu não conseguia abrir um e o outro também não abria, não. Era os dois. E ninguém conseguia tirar, abriu meu olho, soprava e nada e nada. Aí chegou um bêbado. Certo. Rapaz, essa história, pouca gente sabe. É resenha, muita resenha. Chegou um bêbado, vestido de paletó. Certo. Um botão desse tamanho e disse, olha aí, se largueira aí, é só botar um botão dentro do olho. Aí, acho que a gente procura um botão. Quem tinha camisa de botão? Todo mundo com camiseta, pronto. É, é. E o bêbado com paletó, um botão desse tamanho. Pô, vai ser esse botão? A gente arrancou o botão desse. É. Eu abri, o desespero era tão grande que eu abri meu olho e soquei esse botão dentro do olho. Rapaz. Por uma sorte eu não fiquei cego. Meu Jesus Cristo, foi mesmo. Botei esse botão na pálpebra, né, levantei, botei o botão. Dei uma volta no olho, o argueiro saiu no botão. Meu Jesus Cristo, rapaz. Podendo ter lesionado. É, era. E o outro, aproveitou o outro e também ficou bom. Ficou tudo bom. Ficou tudo bom. Isso, vem pra gente começar a seresta. Era a seresta? Era, nessa época o lambadão tava estourado. O lambadão tava estourado. Era. Tirou o argueiro e pega o lambadão. Mas rapaz. Você passou quanto tempo na Banda Ases? Banda Ases... Rapaz, você do argueiro aí fez balasca, viu? Banda Ases, eu não me recordo quanto tempo eu passei. Eu cheguei a tocar assim... Mas deu uma girada com ela? Andava assim pra baixo daquele ônibus lá? Sim, tocamos na Paraíba. Tocava muito na Paraíba o Banda Ases. E se você é um boy de 19 anos? Era novo. É, é, é. Dezoito anos. Dezoito anos, é. Eu, e eu substituí Paulinho, Sobrinho de Ináceis. É, é, Paulinho. Que já tinha substituído, Robson Carneiro, qual manda um abraço pra ele, né? Grandes músicos aqui. Isso, isso. Então, Robson tocou na Banda Ases. Robson tocou. Depois foi Paulinho. Paulinho, aí depois de Paulinho eu entrei. Muito bem. Passei a tocar teclate, com o tempo comecei a tocar sanfona e aquilo, né? Tudo autodidata. Certo. Inclusive, eu, curioso demais, tentando aprender todos os instrumentos, terminei não aprendendo nenhum. Porque você sabe, quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você aprende um pouquinho de cara. É, exato. Tem muita abraça, pouco aperta, né? Tem muita abraça, pouco aperta. Ah, né? Eu já apareciam tão pequenos... Aí achando pouco, a quantidade de instrumentos que eu pegava, nos ensaios eu pegava o baixo de um, a guitarra de outro. Depois da Banda Ases, fui entrar na fila harmônica. Não, minto. Foi antes. Fui entrar na fila harmônica. A fila harmônica de Acari. A fila harmônica mais diferente, Lúcio Dantas. Isso. Meu sonho era tocar sax. Eu achava muito bonito. O cara em cima do palco tocando sax. Mas é muito bonito o sax. É lindo, mas... O sax é maravilhoso. Eu disse, eu vou tocar sax. Em dois meses, enquanto os alunos batiam uma lição, eu ia pra casa, eu batia três, quatro, cinco. No outro dia, três, quatro, cinco. Em dois meses eu peguei o sax. E comecei a tocar. Comecei a tocar. Fui a um ensaio, fui dois. Aí, no terceiro, no quarto, no quinto, cadê Nelda? Netinho e Dodô, né? Que são os diretores, o presidente da fila harmônica. Cadê Nelda que não vem pro ensaio? Eles contando que iam ter mais um músico pra incorporar na banda, pra tocar na festa de agosto. Isso. Chegam de surpresa lá em casa e tá eu tocando os forrós das antigas. Mastrões com leite, Cavalho de Pau. Isso. Minha intenção de pegar o sax era pra tocar forró. Era pra tocar forró. Então, o sax voltou pra fila harmônica, eu saí, não ingressei mais. Mas tudo culpa minha, tudo da indisciplina, que eu sou totalmente indisciplinado. Mas, rapaz, mas só... Eu pensava que você tinha passado um período na fila harmônica, mas não, né? Não deu certo, não, né? Antes de entrar, saiu, né? Antes de entrar, saiu. Algumas fotos, né? O Detrus aqui, vamos ver essas fotos aqui que a gente tem. Inclusive... Aí, você é esse pequenininho ou você já é o maiorzinho? Vamos dar um abraço aqui pro meu padrinho Elias, minha tia Ana. Isso. Esse aí é o meu primo, Cleiton, filho de Elias. Um pequenininho? Não, um pequeno só ele. Um pequenininho é você, mas rapaz é você, né? É gordinho. É, Cleiton é o filho mais velho de Elias. Ele é praticamente... Ele é padrinho, mas é tio também. A gente se sente como tio, né? Certo. Essa foto aí, eu acredito que eu tinha quatro meses de idade. É. Isso foi em 1980. Eita, agora essa foto aí... Eita, ele era um galeguinho. Esse cara... O galeguinho sou eu. Eu sei, ele era um galeguinho. Pelo tamanho da cabeça. É, é um galeguinho. Pelo tamanho da cabeça, você sabe que sou eu. Mas você sabe quem é esse que tá do lado? Essa parceria é forte de muitos anos. De muitos anos, de décadas, né? Certo. Esse cara, ele é conhecido pelas imagens aéreas que ele faz, que inclusive já cedeu várias aqui pra CIDES TV. Job Drone, meu primo Jobel. Jobel, rapaz. Eu mandei essa foto pra ele esses dias e disse, a parceria aqui é muito antiga. A gente é parceria. Não, aí é, realmente é. Ele é mais velho um pouquinho, né? É, de seis anos mais velho. Seis anos mais velho, né? Deixa eu ver. Eita, de novo, hein? Aí já tá crescendo, né? Aí eu já tava querendo andar com dez meses. Exatamente, exatamente. Dez meses de idade. Ó, essa foto, essa foto, quando eu peguei essa foto... Você tá olhando pra quem? Pra se preocupar ou pra sua mãe? Não sei. Quando eu vi essa foto aí, sabe de quem foi que eu me lembrei? De Ranieri aqui, Ranieri Masili. Por quê? Quando eu cheguei aqui que disse isso, os meninos ficaram perguntando. Por quê? Porque Ranieri é conhecido por apelidar todo mundo aqui. Pelo menos assim ou assim, né? E quando eu entrei aqui na casa, na Cid, pra ser repórter, nos primeiros dias eu entrei ali no suíte e todo mundo rindo, aí eu saía. Quando eu entrava e todo mundo rindo, eu disse, rapaz, isso é comigo. Olha o que foi, quando eu olhei pra essa foto, eu lembrei dele. Por quê? Ele me apelidou de cabeça. Olha o tamanho da cabecinha do menino. Era mimoso, viu? A sua mãe tem... Sofreu muito, viu, Nelda? Sua mãe sofreu muito, viu? Aí, eita, na terceira série, ó, já tava... No Tomás de Araújo. No Tomás de Araújo. Já tava aprendendo o beabá. Aí era a professora Verônica. Verônica. E a Verônica. E a Verônica que não era pra brincadeira, não, né? Só quer ser modelo, né? Agora aí, olha, aí já tava um bom invocado. Aí já tava ficando um bom invocado. Aí você já tinha 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Não me recorda, agora, fotos, só consegui essas fotos com minha mãe, porque ela guarda tudo e eu não tenho nada registrado. Inclusive, fotos trabalhando aqui na CESA, não tem. Epa! Essa foto aí é antiga. Olha. E aí, seu pai tá aí? Meu pai tá aí, de bigode preto, de camisa preta. Esse daqui? Isso. Sua mãe é aquela que tá perto dele? Tá por trás dele, dona Arlinda. Aline, minha irmã, e Daniel, meu irmão mais novo, do outro lado ali. Isso. Isso. Isso aí na rua Aurélio Pires. E aí que são os amigos? Isso. Os vizinhos, né? Fabinho, a esposa dele, e Naldete. E isso foi na rua Aurélio Pires. Na Aurélio Pires. Eu nasci nessa casa, assim, nasci em Paz Novo, claro, mas eu morei nessa casa. Morei nessa casa aí. Hoje ela, essa casa já foi reformada, tá bem diferente agora. É uma foto que realmente lembra os dias na rua Aurélio Pires, assim, em frente de casa. Em épocas festivas, a gente sempre sentava lá. Um mazilão ali, é? Um mazil. É um mazilo, viu? Nessa época eu já olhava pra garrafa querendo tomar uma bicada, mas não tomava não. Era muito novo, era muito novo. É uma família humilde, uma família simples, né? Isso, muito bem. Com todo orgulho. Aí a sua mãe? Minha mãe. Aí na primeira eucaristia. Na primeira eucaristia. Aí eu tinha nove anos. Nove anos. Aí, interessante, todo mundo pergunta. Na basílica? Na basílica. Isso. Minha primeira eucaristia, mas foi a primeira e última. Foi mesmo? Primeira e última. Por que assim? Recebi a hóstia. Isso é. E foi a última. Ele não, eu simplesmente não me confessava, não ia pra igreja. Isso, 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 isso. Aí nunca mais também colocou uma hóstia na boca. Aí tem história pra contar aqui de hóstia. Como foi? Diga aí, conte uma. Aí tem história pra contar. Tem história pra contar. Inclusive, não se ofendam vocês que são religiosos, porque eu não tenho religião. Isso. Eu não tenho religião. Isso, isso. Eu creio em Deus, né? Eu sou cristão. Mas eu não sigo. Se eu disser que eu sou católico, eu não vou à missa. Certo. Eu não sou evangélico, porque eu não frequento igreja evangélica. Isso. Então eu não tenho religião. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Isso. Mas fiz parte do Ministério de Música da igreja, da Basílica. Tem fotos aí, eu tocando. Aham. Mas a gente... Olha aí, olha aí, rapaz. Olha aí. Aí você já tava com a guitarra? Aí tava tocando contrabaixo de um lado, tocando teclado do outro, a canidé Oliveira. Isso, o homão, rapaz. Era Ivan, que hoje era cantor do Ministério de Música, hoje é vereador. Ah, rapaz. Muito bem. Nessa época a gente cometeu tanto sacrilégio, rapaz. Essa questão de hóstia, quando eu falei que foi a primeira e última eucaristia... Aham. Porque, algumas vezes, a gente com acesso à sacristia, isso eu falo sem pudor nenhum. Certo. Quantas vezes a gente não pegava hóstia, não era hóstia consagrada. Hóstia que vinha de fábrica, né? Tirava ali, pega um hóstia na boca e um golinho de vinho canônico. Não tem coisa mesmo. E é bom. Lá, antes de começar, antes de começar. Não era em horários de missa, não. Não era em horários de missa, não. Por ali e tal, rapaz, mal vinhozinho aqui. Eu era ruim, eu era ruim. É, eu era. Bom, a gente tá aqui com o Néodé Medeiros. Opa, outro aí. Alexandre Aurélio, que hoje é PM. Deixa eu ver quem mais tá ali, que é PM também. Janilson, Janilson é PM também. Canidé Medeiros, que hoje é o secretário paroquial ali do lado. Isso. Esse que tá com o violão é Gerson Ferreira, compositor, grande compositor de Acari, muito conhecido. Muito bem. Tem história pra contar. Muito bem. Tem mais fotos aí, Janilson? Eita! Quando eu dei que eu era ruim... Rapaz, você tava... Aí, na... Foi tocar o sino, não, né? Eu subia todos esses exercícios. Fazia, mas a gente subia lá pra cima. Isso. Encantos perigosos. Porque hoje a gente, a gente, olhando pra isso, nunca que eu teria mais coragem de fazer isso. É, acabou. Mas na época, magrinho. Isso. Quase o vento batendo e levando aí. Ah, rapaz. Mas hoje é uma coisa menina, é bem corajoso, viu? Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já com mais Neo de Medeiros aqui dentro do Jogo de Lero.